Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre o Rosimale. Quando eu iniciei a pintura, uma das primeiras propagandas que eu fiz foi sobre o craquelê. E para trabalhar com o craquelê na borda de uma mesa, eu escolhi o centro fazer uma pintura típica. Nós estávamos aqui iniciando na pintura decorativa, não sabíamos ainda direitinho o que era folkiarte, pintura decorativa. Eu escolhi então o Rosimale. Nós tínhamos em Porto Alegre uma professora que pintava a Rosimale com tinta óleo. E eu tinha que fazer também a divulgação da tinta acrílica. Então eu pintei um Rosimale Telemark, é o mais simples, com tinta acrílica no centro do craquelê. Mas para eu poder fazer e entender a propaganda, entender por que aqueles arabescos, eu tive que pesquisar. Eu tinha trazido vários livros de fora para poder entender o que era. Porque eu via uns parecidos, outros um pouquinho diferentes. Um era mais transparente, outro mais fechado, as cores diferentes. Então eu fiz um texto. Esse texto eu publiquei depois que eu fiz, num grupo de Rosimale, americano. E o meu computador, naquela época, vocês lembram que os computadores, aqueles ainda de mesa. Eu sei que eu perdi o texto, mas publiquei. E uns tempos depois eu precisei daquele texto, eu refiz o texto. E pus até dentro de uma pasta no computador, estava lá guardadinho o texto, volta e meia para as alunas. Eu precisava explicar e eu li aquilo lá de novo. Depois me roubaram o carro, o computador e o telefone, se foi o texto. Eu não sabia ainda usar a nuvem, nem sei se tinha nuvem. E agora, nas aulas online, eu digo que eu preciso explicar mais. Porque são mais gente, a gente perde a noção de quantas pessoas a gente atinge. E preciso explicar direitinho as diferenças. Porque eu vou trabalhar também com o Rosimale, dentro do curso História das Folk Artes e Pintura Decorativa. Tenho esse texto em pendrive. Mas eu tenho tantos pendrive, porque ficava pesado o computador, que eu vou ter que tirar uns dias para poder achar o texto. E espero que o Facebook relembre. Eu tenho uns textos que ele quer que relembre para poder apropriar de novo das minhas pesquisas. O Rosimale, gente, é uma pintura folk art. Rosimale quer dizer fazendo rosas. Da Noruega. E a Noruega é um país bem estreito e bem acidentado. E que era muito difícil naquela época a comunicação entre as regiões. E essa pintura, ela teve muita influência, vamos dizer assim, dos navios mercantes que faziam ali a costa. Que vinham então da China com aqueles tecidos para vender. Então as cores, né, vêm muito da China, sofrem influência da China. E lá, você sabe que os europeus, eles são os mestres, são especialistas em torno de entalhe, de padeira. Então eles fazem, copiavam as flores da natureza, né, os torneadores, gente, sim. Aquelas folhas e flores que eles viam. Então nasceu muita flor de lisa, muitas folhas. Uma rosinha que fica mais simples para fazer no entalhe. Margaridas. Então eles fazem isso na madeira. E os ferreiros fazem o ferro retorcido daquelas grades trabalhadas. E o colono vê isso. Ele vê os torneadores, né, os que fazem entalhes, trabalham com a madeira. E os ferreiros. Então ele faz a pintura baseada nisso. Ele une as flores através daqueles arabescos que ele vê fazer nas grades. Mas as flores são limitadas, são poucas, né. E os arabescos também obedeciam esquemas. Então ficava quase sempre. Vocês podem ver na Rodemali. Os esquemas dos arabescos são C e S que a gente emenda. Então isso aí ficou assim uma coisa fácil, uma pintura fácil. E passou a ser meio de vida de muitos. É camponês. E as regiões, por não terem esse contato com uma outra, cada uma se muda, vai para lá e vai para cá. Desenvolve um rosimale, dá um nome diferente e põe aquelas flores da sua região, alguma coisa assim que ficou. Então eles são semelhantes, mas são diferentes. Cada um tem seu nome. E as pessoas que iam para passar por lá foram vendo, foram gostando, comprando material. Os artistas logo acharam muito fácil. O que você aprovou? A indústria, então, com o olho grande e na maior, se apropriou daquilo e fez tudo impresso. Procurou fazer toda aquela parte do rosimale e tudo impresso. Logo, vamos dizer, o colono não teve, né. Todo mundo queria uma pintura mais perfeita, mais bem acabada, com mais luz e com mais sombra. O colono perdeu, vamos dizer, aquele meio de vida. E a indústria saturou. Quando estava quase perdido, houve, então, quem teve o interesse de não deixar essa tradição se terminar. E começaram a trabalhar com o rosimale em folk art. Aquela pintura simples, feita com pincel e feita pelo colono. Começaram, então, a garimpar as peças antigas. Ficou com valor enorme as peças. Hoje estão todas em museus. E começaram a classificar os estudiosos, os esquemas do rosimale. E aquela que marcou por regiões, então, e classificaram os rosimale. E ele está agora sendo divulgado através, então, dessas pessoas que querem conservar as tradições. Então, quer dizer, o que foi feito pela indústria, o que foi feito por artistas, o colono não conseguiu copiar. Ele caiu fora. Então, ó, o folk art, vem dizer, depois que saturou, desapareceu. E agora, então, ela volta com tudo, né, através de uma pintura simples que nós podemos fazer. Se nós temos os esquemas, nossa mão está mais leve, as tintas são melhores, né, nós conseguimos fazer, vamos dizer, toda a folk art da Noruega. E isso eles estão divulgando bastante. Tem grupos, tem museus, tem professores que estão divulgando, estão resgatando, né, com muito orgulho, a folk art, então, do século XVII. De novo, reforçar, o artista vai além do colono, do que pinta a folk art. Ele consegue deixar perfeito, o que o colono não consegue fazer. Aí eu vou, estou passando para vocês, no curso, a folk art. É a maneira, vamos dizer, mais simples, mais simbólica e mais fácil que todo mundo pode pintar.